Se você gostou do vídeo de hoje, desses trocadalhos aí da parada, se você não deu o like no começo, pode dar o like agora aqui que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou, cola nos links que tem aqui embaixo também, pô, tem o meu som lá pra você acompanhar, se você não conhecia os meus sons ainda, cola no meu canal, dá aquela força que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos, de verdade, sem vocês esse bagulho aqui não vira. E vamos logo pra meta de um milhão, hein, meu amigo? Tem que bater um milhão, tem que bater um milhão, dá essa força aí pra nós. E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi, se você achar uma lâmpada no meio do deserto, você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar. Satisfaction totalis? A minha mente tá blindada, irmão, eu sou as putas, você é o Nobbit, tá ligado? Esse é o crime, por isso eu vou te matar e você morre no fio do fio. Olha as ideias do portão, esse portão tá de marom. As putas, Nobbit, quem te f***u não tá querendo ganhar espanhola? Caralho de graça, quem rima tem amanhã? Ô, gordão, vai comprar um sutiã! Caralho, meu parceiro, eu chego aqui, mando aqui no veneno, você que agasta a game, vambora, não faz espanhola com pau pequeno. Vai, tu f***u, desprovido de inteligência, por isso eu vou te mostrando que aqui, eu faço aqui na BKG. Olha as ideias aqui desse gordão. Eu não gosto de pau pequeno, caralho, gordão, você gosta dos grandão? Ô, playboy, você é o caralho de Niterói? Viva, eu fecho com homofobia, tá ligado que eu sou pistareiro? MC, caralho de Niterói, me fecha a doze que eu vou bater em cima com ele. Eu te f***u, para lá, meu parceiro, você não manja. Tá ligado, meu parceiro, que hoje você vai jantar de sopa de cana. Gordão, apanha pra mim, você acha lasanha delícia? Que papo é esse? Quer matar uma coelheira? Você tá fechado com os policia. Não fazia nada, meu parceiro, que aqui você tá falando besteira. Você não fala que levanta a perna. Pô, você não conhece o meu peito da coelheira. Ele falou que ele levanta a perna, levanta a plateia. Eu sou o Johnny Missy. Aí, Júnior, eu vou roubar sua rima. Rapaziada, faz barulho pra mim. Se f***u, se f***u, se f***u, eu te ganho na rima e te ganho no parceiro. Tá maneiro? Eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro. Eu lembro quando você colou na batalha. Então deixa eu te falar Vou te pôr que você é bravo Eterna sombra do PK Que também é meu amigo Quando bate de frente, cê sabe que você sempre é lindo Mas tu sabe Represento no microfone Hoje a sombra do PK vai amassar a sombra do Johnny O que você é bravo? 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 Ah, foi raio, irmão, o que eu sou eu Tu sabe muito bem que a minha rima é cruel Falou do meu boné Da jaquete e do tênis Daqui a pouco ele vai perguntar O tamanho do meu tênis Como que eu vou perguntar O tamanho do teu p*** Essa rima é louca Se essa p*** é dois centímetros duro Vamos ver se ele cabia na minha p*** Tô solvando E inclusive que ele Engolir ficou faltando Ah, na moral, só eu Tá querendo finir a janta Ele não pode caber na tua p*** Vai bater dentro da tua garganta P*** Uma mulher muito séria aqui no microfone Depois que eu falo que eu sou pendeirasta Que eu chupar c*** de homem Vamos ver se eu vou te dar uma surrência Batalha agora Sua roupa vai ser bem de leve Se ele não me passa na minha vaga Tá ensaiando na minha bunda, amiga Eu só piroquinha e nem serve PIRUZINHO Tua p*** Você me f*** Tua bolendo no espelho Enfieando o dentu com a tocha Tua p*** Porque eu rimo desde cedo Enquanto houver a língua e dedo Pai, eu não vai botar jeito Eu lembro que tu era um fã dele Aí na moral Mandou tua rima Qual a sensação de ver teu ídolo C*** usando com teu p*** Aê Até uma mecha seca Cê quer falar da minha calça, seu canalha Que eu vou ser que brigou com um tigre Antes de vir pra batalha Até porque essa tu tadinha Você brigou com um tigre Agora vai em febre e me cirinha E comigo o magulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência Isso tá diminuindo Até porque você é animal Eu nem olho pra naitina Porque você é um negro mental Sabe que eu rimo na fé Tigre é você que é imundo E não corta a unha do pé Eu vou arrimar no aqui no caminho Eu brinquei com o tigre E seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Aê Ele falou que eu não corto minha unha Aqui no combate Vou enfiar na sua bunda Que esse fio de alicate O de alicate Mas é feio Cê sabe que eu vou rir aqui no devaleio Seu cú não é de alicate Tu é feio Porque se encostar no seu cúmulo Já quebra no meio Claro Esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque Deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto Eu usei uma faca Eu só tava gastando Na palhinha Ela quer falar de peru Então eu vou perder a linha Sabe eu vou fazendo proceder Meu peru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Meses cabezinha bebe Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Só comi o buraco do tijolo Você chamou eu arrombado Falou de trinta Me lembrou o faustão Igual você depois do Johnny Você termina aposentado Você vai se foder Puto foda que você Passe vestido de morte Agora me diz que Você escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima Não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny Cala a boca Foi aposentado pelo Mateuzinho Mas você perdeu Se pensar na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas as batalhas Eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho Já você é pior Completa o suporte do Sali Mas você perdeu Calma aí meu mano Que você é irrelevante Tudo bem Eu volto a ser a sua dupla Já que ele ficou com ciúmes Quando eu ganhei com o Kante Eu faço o meu proceder Eu era tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Perdoa com o Kante Isso já sabe Mas eu faço de fase Porque eu era jurado Olha que moleque Eu só ganhei Porque ele era o jurado Então agora a gente Ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar Nem fazer o delineado Calma aí que você vai te fuder Aí chamo eu Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou apontar você O tempo jogou ganho Joga no raio Então tá ligado Que eu tô ligando Tudo que eu faço Você sabe que eu tô trabalho Então na verdade Não tem como você matar Porque eu já sou MC Eu tô te entregando um fantástico Sobe a tela nesse gancho Inadecorada Por isso que eu mato Nesse cara que é piada Falando SBT Eu explico pro povo SBT eu namoro Aqui da Globo Com certeza você tá ligado, a reputão agora é isso Agora vamos, uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usa rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai de escofeca E não tem como eu vou sentar a língua do que eu sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica feito, o seu pé é 47, a careca é 48 E não vai mostrar que tá gostoso O físico turista é babinho e apetitoso Agora você rapanha, eu sou um bom rapaz Ouvir o dicado do Magrinha, elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz E ainda não citando que os ladrinhos, você é rapaz Só que você tá perdido Você não é físico turista Só tem um negrão de meia Rima de 3, 2, 1, e lá Eu moro, pelo visto, nós dois tem melanina O que você tem de cordura, pai, tem o de rima Por isso, até mandou um salve pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos Você fez esse plano Você ficou a ponto com o furo que a rima tá brilhado de 7 anos Só que na verdade, você nunca foi MC Tem um pai que quiser viu E eu prefiro eu ir Você falou que foi roubado Você tava antecipado Todo ano emocionado Agora que deu terceiro, reclama com eles Ou com o jurado Porque comigo Você não arruma, não é porra nenhuma Bato na sua cara, meu parceiro E quando eu vir aqui, você se acostuma Sai de SP Louco pra matar você Louco pra fazer você entender Que nas ruas do Cuiabras eu sou mais inspiração que você Ele que fala pra reclamar com o jurado Magra, você vaza Eu tenho conduta Quem desafia o jurado mora lá na sua casa Você tá tirando, agora você some Ele não entende Avisa o bing-bing que eu assassinei A tropa da venta Aê! Lá na minha casa mora quem desafia o jurado Porque vai pro outro lado e não aguenta perder roubado Porque mora na sua casa É quem gosta de chorar e fica acostumado Quando eu pisar aqui, meu parceiro Você chora ou você fica calado Eu fico calado não Pois eu tô na minha casa E aqui tem muito mais referência que você E por isso você vaza Tem Aveu Tem Cigano Tem Geral Tem Omit Tem Magrão Que perdeu E foi na primeira E foi Pulit Não Não foi Pulit Porque ele é precipitado Se eu tô na sua casa Licença, eu sou dono dela Você foi despejado Tá vendo como que se faz meu parceiro Eu mando uma rima E aliás, eu tenho várias Eu não sou dono da casa, mano Eu sou a própria Mildo Liária Mildo Liária Olha que travada foi hilária Agora eu bato nesse cara do otário Sua que pensa na frária Hoje você morre Você perde Por isso, mano, anota meu CEP Da próxima vez que trazer alguém da Ventes Tenta trazer alguém do rap O do rap não vem Fica esperando no ano que vem Infelizmente não veio o guri Mas veio o queima bem Oh Rô, 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 Rô 1 1 2 Vem se antes fosse perder o puto brigadeiro Vai achando que tá doce e calma Negão, eu tô preparado Assim como você, quero deixar o meu legado Então já venha com um ferro engatilhado Mas tamo no faroeste, então vai ser junto trocado Pô, 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 saquei primeiro Você já deitou, parceiro, não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado Mas é bumbum, nesse momento você sabe que Morre com bala do facção, tum-tum E é que cê vai bater na porta do inferno, ô cão, tum-tum Esse daqui é pra fazer você deitar E nem de um zelo tá preparado Mas aí tem mundo que se preparar Quando o bagulho é no solo sacrado, ele me fez Pô, pô, saia, agora aqui se situa O Edwin é o demônio da sua mãe Hoje você perde pro anjo da rua, ó Anjo da rua, meu parceiro, aí ficou bem treta Pra esse anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu anjo de ser o teu trabalho Nem precisei tocar sete trompeta Ganhei a batalha com quatro páspalho Por isso que nessa batalha agora eu não abacalho Você toca a sétima trompeta Por isso agora meu mano é metade Você toca a sétima trompeta Só que apanha com as suas punchlines Mano, eu acho que essas duas punchlines pra mim não servem O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras não se escrevem Caralho, se essa sai da hora Ficava legal, acha que serve? É por isso que eles conseguem entender quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap, quem rima e quem escreve Se eu tô rimando, te amascando, então te observe Sabe por que? Você perde a luz e eclipse Bíblia chama o Gênesis, tá aqui seu apocalipse Eu acho engraçado pro cara do lado Falou que mexeu de bala Mas presta atenção naquilo que você fez improvisada Depois ele mandou umas quatro travadas Só mostra que errou o tiro e saiu pela culatra Otário, que eu vou lhe na hora de atirar Pagou de pau e falhou na hora H É hora que os machão se tremem na quebrada Sua arma falhou e eu vim te cumprir de porrada É que minha história me deram a pálvora em vez do beat Me deram a munição de alto calibre, não ensinaram tu risco Não falaram pra mim como que desmonta ou de novo montar Por isso que às vezes eu confesso que se minha gá pode se encravar No momento que isso for necessário eu voltarei pra terra aquecer em raio Onde eu posso ser vio sem sentimento congelado igual em um tecnai E sabe por que mano, nós fala Que tive outra lição que você, outra opção que você Me deram bala, não comigo e vendei Eu aprendi a atirar com oito anos Mas mostrei para o meu pai que eu não to precisando Minha mãe falou que eu não precisaria pra ser homem Hoje eu volto pro meu pai que minha arma é o microfone Já faço mano mostrar para o meu Infelizmente ele não gostou do que eu escolhi Por isso mano que eu falo sim que ele é que não percebeu Que entre atirar com uma munição atira o barras como um MC É, infelizmente meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei, o seu filho cresceu Você não me ensinou a crescer no microfone Então tente comigo como é que esse homem Seu pai te ensinou a atirar com oito O meu pai me conheceu apenas com sete Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet Ele disse pra mim como tá alimentado Tô boa, só come biscoito Quem aprendeu a atirar com oito anos nunca vai chegar nos trinta e oito É mais, é mais, é mais Viva de três, dois, um Viva! Meu pai não tava, mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai, aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito E eu virei o noventa O, 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 o Não vai ser único tipo até quando eu rimo Pois rimo que como é que chega e que faz o clima Você é o aborto, eu sou tipo um porto Você quer combustível? Fala comigo que eu vou te abastecer de rima Mano, mas você já entende o que eu preciso Faço o freestyle e não me improviso Já cheguei do ilhão, te banalizo Se você tá louca, mata que eu encontro com Jesus no paraíso Essa é a parada, eu vou ensinar Nessa base você falou que ia me matar Você pode me matar, não se imprena Não importa se eu morrer ou negar o que eu fiz na terra É a tua boca, você nem é MC Falou que quando é com Jesus ele vai olhar pra ti E na sua cara ele vai rir Mas é que cê tem coisa na rap de Deus e não merece estar ali Cala sua boca, eu mereço dar ti Porque eu tenho receita e sou MC Repite uma rima, cor comigo póssego Jamais cobiçarai as rimas do próximo Eu quero cobiçar a sua rima do clima A sua rima só de cobiça quem desanima Aí ela é medo, cê sabe que eu tomo talento Não matará, desculpa, não cumpri esse mandamento É de cima o teu mandamento do rap Se quer você, chama os moleque E é por isso na batida Pois és com o cajado e a noite a minha terra prometida Então pega essa pensão Não, 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 não Rima de 3, 2, 1 Guerra prometida nunca vai chegar Terme-se que não sabe onde tá E veio pra perder Eu caminhei, pois eu sou esperto Você tá há 40 anos No deserto dessa sua vida de rima clichê Eu caminhei 40 anos Nesse plano Uma vida nós não entendeu Caminhei uns 40 anos Perguntando onde era a benção Nada é no meu tempo É tudo no tempo de Deus Não, 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 não É tudo no tempo É milhão de vira lata Por ai andando Que vale muito, muito, muito Mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio Moro a longe Não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, CD pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o madame, sou o cérebro em torno e você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro, agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas, você fecha com quem tá na carrocinha Toda a minha vida do que eu vou conquistar, na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho, quem eu orgulhei não acha Dá um galo, então escuta, falta a trua, fala a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que você faz é infroxia crua, ajuda o cachorro, ignora o morador de rua Então acha que é, mas eu não vou rimando, a vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se fuder Então só tá ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do brigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Tá ligado, você nem me conhece Abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano Minha zima é tudo lista, por isso que ela tá te encerrando Esse moleque só quer ibope, quando se ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história E quem disse que eu aposto, velho? Isso que é foda, né? Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado e tá errado se passar Então faz o seguinte, aqui, sem veneno E vem te reclamar, arrombado, ajuda você mesmo Só um pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado, tá errado se passar A única coisa que não tá errado é o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder, você tem que pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Isso aqui é chato O bagulho é doido, filho Você subestima, você acaba perdendo as batalhas O Chicote tá estralando, é com esse negócio dos salves aqui E os comentários tá ficando chique Por isso que logo em primeira aqui eu já vou logo dando um salve aqui pro Marcelo Henrique Satisfação, meu mano Manda energia que nós faz a Dinkidama Logo depois o salve é pra Yasmin Nauana Yasmin Nauana Ô louco, quase que eu errei o nome Mas eu tô aqui ligeiro Por isso que pra finalizar o salve é do Aleph Ribeiro Muito obrigado pela sua presença e satisfação Até o próximo vídeo quebrado, é nóis!